O CONCÍLIO VATICANO SEGUNDO Queridos amigos e irmãos, estamos refletindo sobre o grande evento do Conselho Vaticano II que aconteceu 50 anos atrás. Nós queremos ver os primeiros passos daquele grande evento. Hoje vamos refletir sobre o discurso inaugural do Conselho Vaticano II, o discurso do Papa João XXIII. Depois de cerca de três anos de preparação, o Conselho iniciou no dia 11 de outubro de 1962 e começou com o discurso inaugural de João XXIII. Um discurso inesquecível, que todos lembrarão pelas primeiras palavras, em latim, Gaudet Mater Ecclesia, alegra-se a Santa Mãe Igreja. Nós vamos levar em consideração umas passagens deste discurso tão significativo. No início, logo depois de ter falado sobre os concílios ecumênicos na Igreja, o Papa João XXIII lembrou a origem e a causa daquele concílio chamado de Vaticano II. Escutemos as suas palavras. No que diz respeito à iniciativa do grande acontecimento que agora se realiza, basta, a simples título de documentação histórica, reafirmar o nosso testemunho humilde e pessoal do primeiro e imprevisto florescer no nosso coração e nos nossos lábios da simples palavra concílio ecumênico. Palavra pronunciada diante do Sacro Colégio dos Cardeais naquele faustíssimo dia de 25 de janeiro de 1959, festa da conversão de São Paulo na Basílica de São Paulo. Foi algo de inesperado, diz sempre o Papa João XXIII, uma irradiação de luz sobrenatural, uma grande suavidade nos olhos e no coração. E, ao mesmo tempo, um fervor, um grande fervor que se despertou de repente em todo o mundo na expectativa da celebração do concílio. Iluminada pela luz deste concílio, a Igreja, como esperamos confiadamente, engrandecerá em riquezas espirituais e, recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. O Papa reconhece a origem do concílio numa ação divina, numa irradiação de luz sobrenatural que iluminará a Igreja, levando novas forças. E, logo depois, porém, ele acrescenta também uma segunda razão para convocar o concílio, uma razão que o próprio Papa chama de oportunidade e argumento. João XXIII dizia, Há ainda um argumento, veneráveis irmãos, que não é inútil propor a vossa consideração. No exercício cotidiano do nosso Ministério Pastoral, ferem nossos ouvidos sugestões de almas ardorosas, sem dúvida, no zelo, mas não dotadas de grande sentido de descrição e moderação. Nos tempos atuais, elas não veem, senão, prevaricações heroínas. Vão repetindo que a nossa época, em comparação com as passadas, foi piorando. E portam-se como quem nada aprendeu da história, que é também mestra da vida, e como se, no tempo dos concílios ecumênicos precedentes, tudo fosse triunfo completo da ideia e da vida cristã e da justa liberdade religiosa. Mas parece-me, continua João XXIII, que devemos discordar desses profetas da desventura que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. No presente momento histórico, a providência está nos levando para uma nova ordem de relações humanas que, por obra dos homens e, o mais das vezes para além do que eles esperam, se dirigem para o cumprimento de desígnios superiores e inesperados. E tudo, mesmo as adversidades humanas, dispõe para o bem maior da igreja. Contra aqueles que chama de profetas da desventura, o Papa João XXIII olha para o momento presente da história com muito otimismo e confiança. A providência está levando a história dos homens para o cumprimento de desígnios superiores e inesperados. Essa confiança e esse otimismo expressam também o espírito próprio do concílio. E agora, esclarecida a origem e os motivos do concílio, o Papa, no seu discurso, apresenta o fim principal do concílio e os caminhos para alcançar o fim. O fim principal do concílio é a defesa e a difusão da doutrina. O que mais importa ao concílio ecumênico é o seguinte, que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Mas, para que esta doutrina atinja os múltiplos níveis da atividade humana, que se referem aos indivíduos, às famílias e à vida social, é necessário, primeiramente, que a igreja não se aparte do patrimônio sagrado da verdade, recebido dos seus maiores. e, ao mesmo tempo, deve também olhar para o presente, para as novas condições e formas de vida introduzidas no mundo odierno, que abriram novos caminhos ao apostolado católico. como deve ser promovida a doutrina. E aí o Papa diz, é nosso dever não só conservar este tesouro precioso, como se nos procurássemos unicamente da antiguidade. A finalidade principal deste concílio não é, portanto, a discussão de um ou outro tema da doutrina fundamental da igreja, repetindo e proclamando o ensino dos padres e dos teólogos antigos e modernos, que se supõe sempre bem presente e familiar ao nosso espírito. Para isso, diz o Papa, não havia necessidade de um concílio, mas da renovada, serena e tranquila adesão de todo o ensino da igreja na sua integridade e exatidão, como ainda brilha nas atas conciliares desde Trento até o Vaticano I. O espírito cristão, católico e apostólico do mundo inteiro, diz João XXIII, espera um progresso na penetração doutrinal e na formação das consciências. É necessário que esta doutrina certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Uma coisa é a substância do depósito um fidei, isto é, as verdades contidas na nossa doutrina, e outra é a formulação com que são enunciadas, conservando-lhes contudo o mesmo sentido e o mesmo alcance. Será preciso atribuir muita importância a esta forma e, se necessário, insistir, diz o Papa, com paciência na sua elaboração. e dever-se ausar a maneira de apresentar as coisas que mais corresponda ao magistério, cujo caráter é prevalentemente pastoral. com estas palavras, o Papa João XXIII reconhece, por um lado, o depósito sagrado da doutrina cristã, todo o ensino da Igreja, isto é, depósito um fidei, as verdades contidas na nossa doutrina, o patrimônio sagrado da verdade. Por outro lado, porém, o Papa afirma que é necessário olhar para o presente, para as novas condições e formas de vida do mundo moderno. Esse mundo moderno está esperando um progresso na penetração doutrinal e na formação das consciências. O concílio será então fidelidade ao patrimônio doutrinal da Igreja e ao mesmo tempo renovação. Se a renovação refere-se à compreensão da fé, levará a Igreja a passar por uma mudança muito grande, maior que aquela que só diz respeito à forma. Desta maneira, fica claro que a finalidade do concílio é a apresentação da verdade e da fé na época presente e a renovação. Nós precisaríamos reler com muita paciência, com muita calma aquele discurso de João 23, porque lá está a direção que o concílio depois irá tomar. Isso aí vamos ver no próximo programa, na próxima semana. Que Deus abençoe a todos. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.